A posição do Leanderson, ator da praia, ficou o goleiro, gol do Joaçaba, Charuto, abre o placar com muito oportunismo dentro da área e depois vai pra galera, vai pra comemorar com a torcida da equipe catarinense. A bola acabou passando na primeira trave pelo goleiro Becon, reparem só, porque teve um toque de calcanhar de muita categoria do Edson e aí com o gol vazio fica muito mais fácil, o Charuto ganha do Éder pra marcar o primeiro gol do jogo, Joaçaba na frente, Marcelo Rodrigues. A jogada em Charuto é espetacular, fica um na frente e um na segunda atrás. A batida pro meio, gol do Joaçaba, de novo Charuto aparecendo dentro da área. Na cobrança de escanteio, esperou a bola bater com muito oportunismo, se posicionou de forma correta mais uma vez. Olha só como ele fica ali atrás do Renan, a bola bate nele e entra. Joaçaba faz 2 a 0 por outro ângulo, segundo gol da equipe catarinense, o segundo do Charuto. Segundo de bola parada também, né? Emerson dentro da área, o toque pro meio. Gol do Marreco! Bateria desconta para a equipe paranaense. Depois de uma jogada bem trabalhada, comemora a torcida do Marreco. E o bateria aparecendo pra tocar pro gol. Novamente o trabalho, olha como o Emerson faz o toque. E aí o Sol Sales acha bem o bateria que chega batendo. Volta pro jogo a equipe paranaense. Volta pro jogo a equipe paranaense, belo gol do bateria. Comemorou ali, fazendo... Comemorou pra filhinha dele que nasceu, né? Como é legal isso, né? O Dereck é um Brasil todo ligado no canal campeão. Ganhou dividido o Hernani, rolou pro meio! Gol do Joaçaba! Iã aumenta ainda mais a vantagem na equipe catarinense. E se na jogada anterior ele errou o chute por muito, agora não tinha como perder. Recebeu um passe açucarado do Hernani. Tudo começou com a roubada de bola do Hernani. Reparem só, como ele vem, ganha do Pedro Rey. E aí rola com carinho para o Iã bater pro gol vazio. Joaçaba, 3 a 1. Bela roubada, bela roubada. O Pedro conduziu pro lado de roda, deixou a bola um pouquinho. Ele tinha que levar um pouco mais pra ala pra tentar o passe na paralela. Finalização e o gol! Gol do Joaçaba! Júlio aumenta ainda mais a vantagem catarinense. Chegou batendo forte, batendo firme na bola. Vira goleada. Mais uma vez, olha como o Leanderson rola pra trás e aí ele chega batendo. E o Beckon acaba aceitando por outro ângulo, como veio o chute. E a bola acaba passando pelo goleiro do Macaco. 4 a 1, Joaçaba. 5 a 1, Joaçaba.